Papagaio conversando Com a apoiada no curral O carneiro está deitando O marreco a passear Tem cachorro vira-lata E a porcada para engordar Tem coruja no telhado E o pavão para atrapalhar Tem pente vir na floresta E o cavalo para atrapalhar E o pavão para atrapalhar E o pavão para atrapalhar E o pavão para atrapalhar